Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim do Coronavírus. Aqui pela TV Serra Farroupilha, você vai ter as últimas notícias da pandemia no âmbito local, na região, no estado e também pelo Brasil. Hoje com os seguintes destaques, dobra o número de pacientes internados por Covid-19 na UTI do Hospital São Carlos, da segunda para a terça-feira. Já são quatro pacientes agora com coronavírus em leitos e UTI no Hospital de Farroupilha. A Secretaria Municipal de Saúde anuncia para esta quarta-feira vacinação de crianças imunocomprometidas para a faixa etária dos 3 e 4 anos. Vacinação será exclusivamente no Posto de Saúde Central a partir das 17 horas desta quarta-feira. Caxias do Sul volta a ter mais de 500 pacientes ativos com o vírus da Covid-19. Rio Grande do Sul se aproxima da marca de 40 mil e 400 óbitos pela Covid-19. E Brasil já gira em torno de 33 milhões e 650 mil brasileiros que contraíram a Covid-19. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. Segundo informava o painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira nós temos uma preocupação aqui com o Farroupilha porque está aumentando muito o número de pacientes internados no Hospital Beneficente São Carlos com Covid-19. Há muito tempo, há muitas semanas, não tínhamos tantos pacientes com coronavírus na UTI. E da segunda para a terça-feira dobrou o número de pacientes com Covid-19 na UTI. São quatro pacientes com Covid-19 em leitos de UTI no Hospital de Farroupilha e três pacientes com a Covid-19 internados em leitos fora da UTI. Totalizam sete pacientes com coronavírus internados no Hospital Beneficente São Carlos para tratamento de saúde aqui na nossa cidade. A ocupação dos leitos de UTI também está crescendo no Hospital de Farroupilha. Temos quatro pacientes Covid-19 internados em leitos de UTI e mais um total de 12 pacientes, estes não Covid, internados em leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital Beneficente São Carlos. Um total de 16 pacientes internados em leitos de UTI no Hospital de Farroupilha. Lembrando que o nosso hospital tem capacidade para 20 leitos de UTI. Estão sobrando quatro leitos de UTI. Dois no SUS e dois em leitos particulares. Dos 16 internados, 14 estão em leitos de SUS e dois estão em leitos particulares no Hospital aqui de Farroupilha. A Prefeitura Municipal de Farroupilha informa de que nesta terça-feira, ou nesta quarta-feira, melhor dizendo, dia 27 de julho, terá início, então, a vacinação da Covid-19 para as crianças imunocomprometidas na faixa etária dos 3 e dos 4 anos. Atenção, crianças imunocomprometidas com 13 e 4 anos poderão aplicar a vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Está sendo ministrada, será ministrada a dose da vacina da Coronavac, que é a única liberada para esta faixa etária aqui no Brasil. O horário da vacinação, a partir das 17 horas até as 19h30 e somente no posto de saúde central aqui de Farroupilha. Então, quarta-feira para vacinar crianças de 13 e 4 anos, as chamadas crianças imunocomprometidas. Claro que é necessário levar carteirinha de vacinação, esses documentos básicos. E a partir da quinta-feira, esta vacinação vai prosseguir, porém, mediante o agendamento. Será necessário, pelo menos, uma agenda de 10 crianças, porque as doses desta vacina, elas vêm num frasco maior e elas são 10 doses em cada frasco. E uma vez aberto o frasco, ele tem durabilidade de apenas 8 horas. Então, tem que vacinar todos dentro desse prazo, senão acabam se perdendo doses, enfim, da vacina Coronavac para crianças imunocomprometidas. Agora, vamos para as informações da cidade de Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul volta a ter mais de 500 pacientes ativos com o vírus da Covid-19. Em Caxias do Sul, a terça-feira acusou a confirmação de 204 novos casos de infecção pela Covid-19. O município já tem 138.289 caxienses que foram infectados com o vírus. Também mais um óbito por Covid-19 em Caxias do Sul. Agora são 1.614 óbitos, 1.614 mortes em decorrência de complicações do novo coronavírus. E Caxias do Sul já tem mais de 136 mil pacientes recuperados da infecção. Bem, agora eu quero colocar para vocês a ocupação dos leitos e UTI clínicos na rede hospitalar caxiense. Sempre lembrando que leito de UTI clínico é leito que interna tudo menos Covid-19. Começamos com os leitos e UTI clínicos nos hospitais particulares. Aqui a ocupação está em torno de 75% da capacidade ofertada pelos hospitais. São um total de 54 leitos e UTI clínicos nos hospitais particulares em Caxias do Sul e 40 deles estão ocupados. O hospital da Unimed segue com todos os leitos de UTI clínicos ocupados. São 20 leitos lá na Unimed, os 20 estão ocupados. Depois também tem um hospital saúde com quase todos os leitos ocupados. Dos 12 leitos no saúde, 10, ou melhor, no hospital Pompeia. Dos 12 leitos no Pompeia, 10 estão ocupados. No saúde tem 6 leitos, 4 estão ocupados. Já no hospital Virvi Ramos e no hospital do Círculo, as ocupações estão bem mais baixas. Agora, a ocupação dos leitos e UTI clínicos pela Rede do SUS em Caxias do Sul. Lembrando, são três hospitais. O Pompeia, o Geral e o Virvi Ramos. Nós temos uma ocupação acima de 85% da capacidade disponibilizada por estes três hospitais. No hospital geral, sobram três leitos e no Pompeia e no Virvi Ramos também sobram dois leitos e UTI clínicos em cada hospital. Nós temos um total de 50 leitos e UTI clínicos pelo SUS e 43 deles estão ocupados. Agora é a vez do mapa de internações pela COVID somente de Caxias do Sul com Caxienses. Estamos com 12 pacientes com coronavírus internados em leitos e UTI, 22 pacientes com COVID-19 internados em leitos fora da UTI e um paciente com COVID internado em leito de UTI pediátrico em Caxias do Sul. Logo, 35 cidadãos de Caxias do Sul ainda estão hospitalizados para tratamento contra a COVID-19. De Caxias do Sul, vamos até Flores da Cunha. No hospital de Flores da Cunha, durante a tarde desta terça-feira, não estava sendo registrada nenhuma internação por COVID-19 em leito fora da UTI, porque o hospital de Flores da Cunha não dispõe de leitos de UTI. Agora, no Rio Grande do Sul, o estado teve ao longo desta terça-feira um total de 2.019 novos casos de infecção por COVID-19. Também no Rio Grande do Sul foram 16 óbitos só nesta terça-feira. O estado já tem 2.626.051 gaúchos que foram infectados, então, com o vírus da COVID-19. O Rio Grande do Sul está se aproximando da marca de 40.400 óbitos pela COVID-19. A ocupação dos leitos de UTI geral no Rio Grande do Sul se mantém abaixo de 90%. Na tarde da terça-feira, era de 86.8% da capacidade ocupada. Tem uma média de 1.730 pacientes internados em leitos de UTI no Rio Grande do Sul. E desse total, 145 são pacientes portadores da COVID-19 internados em leitos de UTI. E o Brasil, o Brasil já está gravitando ao redor de 677.500 vidas perdidas pela COVID-19. O Brasil também já tem mais de 33.650.000 brasileiros que tiveram, até o presente momento, o diagnóstico da COVID-19. E a média móvel de mortes pela COVID-19 aqui no Brasil, ela continua em torno de 240 casos por dia. Ou seja, uma média de 240 brasileiros por dia estão perdendo a vida vítimas da COVID-19. Bem, estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. E a média móvel de mortes pela COVID-19. E a média móvel de mortes pela COVID-19.